Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir a história, o sapo e o poço. Dois sapos moravam juntos em um pântano, mas em um verão muito quente, o pântano secou e eles deixaram para procurar outro lugar para morar. Pouco a pouco, eles chegaram a um poço profundo e um deles olhou para baixo e disse para o outro, parece um bom lugar para morar, vamos pular e nos instalar aqui. Mas o outro sapo, que tinha uma cabeça mais sábia, respondeu, não tão rápido, meu amigo, supondo que este poço seque como pântano, como devemos sair de novo? Moral da história, observe todos os lados de uma situação antes de tomar uma decisão.